eu terminando de fotografar as blusas correndo aglipi olha só os detalhes lindíssimos e as saias sociais em bengalim que já acompanha o cinto assim que concluir eu vou mandar para você as fotografias ok com o vento atacado você pode ter a certeza de uma boa compra em blusas sociais em tecido plano e saia social em bengalim eu tenho blusa social calça jeans shorts jeans blusas correndo aglipi saia moda evangélica saia jeans longa curta macaquinho jeans eu entrego pelos correios latam cargo ou ônibus de excursão a forma de envio pac demora entre 12 e 15 dias sedex demora entre 5 a 6 dias e por ônibus de excursão demora 5 dias estar na sua cidade a forma de pagamento é depósito eu tenho conta no itaú bradesco banco do brasil caixa econômica ou cartão de crédito através do picpay paypal pagseguro mercado pago você deposita e via para mim o comprovante e eu te envio a mercadoria com número de rastreio e nota fiscal anexada carga aonde chega nossas mercadorias para o mau sucesso porque você está comprando mercadoria de qualidade pode colocar um lucro acima de 100% que com certeza você vai vender o ano inteiro pesquise no google vendo atacado jeans você vai ver que há anos estamos no comércio oferecendo mercadoria de qualidade e preço baixo e eficiência na entrega visite meu site venda atacado ponto com ponto br e se inscreva meu canal do youtube isso é muito importante para a nossa fazer Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.